A grande final do Campeonato Municipal de Futebol de Monte Alegre teve muitas emoções. A presença da prefeita Nena de Luciano foi bastante recepcionada pelos torcedores. Após realizar os cumprimentos, Nena deu pontapé inicial da última partida que definiria o grande campeão. Durante o confronto, em cada lance, em cada finalização, a torcida ia ao delírio com a apresentação de cada time. A disputa foi acirradíssima e as duas equipes empataram com o placar de 1x1 o jogo corrido. Sendo assim, a disputa continuou nos pênaltis e o Alberon, veteranos, se consagrou campeão da 25ª edição do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Monte Alegre de Sergipe. Não adianta, não agarrota, que não pare de enverrar. Na chuteira, desce o pé descalço, no tapete da regaleza é verde. Pelando para a bola, eu vejo o sol, está rolando agora, é uma partida de futebol. O meio-campo é o lugar dos fracos, vive a noite do time, todo o contato. O mais importante e emocionante é uma partida de futebol. O mais importante e emocionante é uma partida de futebol. O meio-campo é o lugar dos fracos, vive a noite do time, todo o contato. O mais importante e emocionante é uma partida de futebol. Em seguida teve muita festa na entrega da premiação, que contabilizou um valor que aproximadamente 15 mil reais em prêmios para as equipes vencedoras. Parabéns à prefeita que continue a organizar mais campeonatos como esse, que invista mais em outros esportes, como o futsal, o futsalão, que é uma prática esportiva que também é bem praticada aqui em Monte Alegre. Enfim, só tenho realmente a agradecer à prefeita por dar a oportunidade para que nós possamos então festejar que o futebol também é uma festa. Uma coisa fora do comum é a nível de Monte Alegre. Então, está de parabéns à administração, está de parabéns à organização e que Deus abençoe eles, que eles tenham muito sucesso nos próximos campeonatos. O Monte Alegre está de parabéns à prefeita que gosta de respeitar o povo e considerar. Para mim, uma das maiores festas do mundo é o esporte, tanto o esporte como o esporte do Boa do Mato também. Aí, por tudo, como a prefeita tem contribuído com todos esses esportes, vocês estão de parabéns, tanto o prefeita como o nosso amigo secretário-geral, Luciano Lindo. Quero aqui desejar parabéns a todos, a todas as equipes que puderam participar desse campeonato. E agradecer o convite da prefeita, mais uma final bonita, organizada. Parabenizar ela pela organização, todos os organizadores. Quero lhe dizer aqui a toda a população, estou muito orgulhosa em fazer esse campeonato. No próximo ano, se Deus quiser, vamos fazer, para nós mostrar, não é a prefeita, são vocês, porque confiaram na minha palavra. Eu agradeço de todo o coração, agradeço vocês, jogadores. Então, eu quero dizer aqui a todos vocês, muito obrigado de coração, que no próximo ano a gente vai fazer bem melhor. Apesar de nós não ter uma grande estrutura, mas o povo participou, e que o ano que vem com o FEMDEU vai ser bem melhor. Como a prefeita realmente me cobrou que a coisa faça cada ano, até o final do mandato dela com o FEMDEU, cada dia melhor. E a gente vê a alegria do povo, dos jogadores, todos nos premiados, graças a Deus. E eu vejo da cara de cada um, do CEPLAN, de cada um, um dever cumprido, um dever cumprido, graças a Deus, e que venha cada dia melhor.